Música Frutas desidratadas de Cooperativa Baiana conquista o estado de Sergipe. Música Exposição virtual Ciranda das Crianças apresenta formação de cirandeiras. Música Principal concurso de qualidade para café do mundo tem café da agricultura familiar. Música Começa agora o SDR Notícias. O seu boletim semanal com informações sobre o Rural Baiano. A agricultura familiar conquista cada vez mais mercados. Dessa vez, quem tem novidade é a Cooperativa de Pequenos Produtores de Abacaxi, a Copaíta, localizada no município de Itaberaba. Frutas como abacaxi, banana e jaca desidratadas agora estão sendo vendidas nas lojas da rede G Barbosa, no estado de Sergipe e da Bahia. Em Salvador, os produtos já são encontrados nos supermercados da rede Walmart, na região do Iguatemi e nos bairros do Jardim Amação, Pituba e Xame Xame. O gerente comercial da Copaíta, Eder Serqueira, fala sobre essa conquista. Nós da Copaíta acreditamos que esse foi um grande passo que demos, conseguir convencer o setor privado de que os produtos da agricultura familiar podem estar lado a lado nas prateleiras com produtos das grandes multinacionais. Isso é muito gratificante. O valor social disso tudo vai muito mais além. Em especial agradecemos ao governo do estado, que sempre acreditou e investiu na agricultura familiar e geração de renda. A Copaíta é apoiada pelo projeto Dakar Bahia Produtiva e já recebeu recursos de 1,3 milhão aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos, construção de um galpão para a instalação de um pack house de frutas, implantação de sistemas de energia solar e cisternas. Olha que bacana! No site Dakar está disponível a exposição virtual Ciranda das Crianças, experiência ludometodológica do projeto ProSemiárido. A mostra virtual apresenta o processo formativo de agricultoras e agricultores realizado em 11 territórios de identidade, para atuarem como cirandeiros nas localidades rurais atendidas pelo projeto. Elisabeth Siqueira é assessora de gênero do ProSemiárido. Elisabeth, explica para a gente esse projeto. Ciranda da Criança é uma ação estratégia do ProSemiárido para possibilitar a participação efetiva de mulheres agricultoras e camponesas, mas ela também é uma ação de geração quando ela possibilita incluir crianças no universo do desenvolvimento rural, a partir da desconstrução das desigualdades de gênero, étnica e raciais. O Café da Copiatã, Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã, mais uma vez está participando do principal concurso de qualidade para café do mundo. No ano passado, o café de um dos cooperados foi premiado em terceiro lugar. Boa sorte, Copiatã! Estamos aqui na torcida para esse ano o Café da Agricultura Familiar, seu campeão! SDR Serviço No programa Rural Produtivo deste sábado, você vai conhecer o Tempero da Caatinga, produzido por agricultoras de Uauá. Tem destaque também para o alimento 100% brasileiro, a mandioca, e tem ainda a palma, que promete aumentar a produção de leite no sertão baiano. O Rural Produtivo é às duas da tarde, na TVE, com transmissão pelo canal TVE Bahia no YouTube. Esperamos você! Para mais notícias do Rural Baiano, acesse o site www.sdr.ba.gov.br e siga os perfis arroba SDR Bahia nas redes sociais. A agricultura familiar produz alimentos saudáveis para você viver melhor. Secretaria de Desenvolvimento Rural Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho!